Alô gente, bom dia, 11 horas. 11 horas, bem na hora, estamos começando o nosso programa. Bom dia pra todo mundo, quinta-feira chegando, já dá pra sentir o cheinho do final de semana, não é mesmo? Mas calma lá, ainda falta um pouquinho, amanhã é sexta-feira, hoje é quinta, tá? Hoje é quinta. E hoje é dia de dar aquela zoadinha no amigo palmeirense, ô, mas vocês me perguntam do Corinthians. Meu Deus do céu, 2x0 pro Corinthians, o Corinthians foi lá, não tomou conhecimento, o Palmeiras ganhou por 2x0, que coisa. Esse time, é, Raíl, eu tenho que ficar quieto, o time tá fantástico, fantástico, tá ganhando fora, dentro. Esse jeito pode dar o troféu pros meninos, mas cuidado com o Santos, hein? O Santos ganhou ontem com o Atlético de Mineiro, goleamos, 1x0, olha só. Momentaneamente estamos na vice-liderança, pois é, é o futebol. O Carifa falou que hoje joga, realmente, o São Paulo joga com o Atlético de Goianiense, definindo esse último lugar. Não vai ser o São Paulo, pode ter certeza que não vai ser o São Paulo, viu? Vamos torcer e o São Paulo vai ganhar, vai ganhar. Vamos botar com você nessa torcida. E no programa de hoje, nós vamos contar uma história emocionante. Uma história que achamos que está bem longe de nós, a gente pensa, não, mas isso é longe, tá? Mas, na verdade, está bem próximo, está bem perto. Então, você que está em casa e ouve muito falar da guerra da Síria, sei que os telejornais só falam disso, das pessoas que fogem do país em busca de paz e de oportunidades, então não saia daí, porque hoje o nosso programa tem tudo a ver com esta triste realidade. Participe do programa, ligue para cá para conversar comigo e para falar o que está achando do Bem na Hora, 18 3636 3001 ou pelo nosso WhatsApp, 18 9 97 30 74 93. Estou esperando a sua ligação ou o seu WhatsApp, tá bom? Bom, mas antes de começar a contar a história de hoje, você que tem um animalzinho aí em casa, sabe bem como eles são carinhosos com a gente, não é mesmo? Você tem um cachorrinho, você já sabe que ele é tudo de bom. Então, a gente vê aí na internet e nós separamos um vídeo que vai mostrar bem esse amor entre o animal e o humano. Vejam só, roda! Música 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 Good boy, yeah, good fish, yeah, good fish. Música Muito bom, né? Que carinho, que carinho, gente. Ora, para falar a verdade, não dá para topar aquele encontro ali com o Leão. Você viu como é que o Leão saiu para dar o abraço? E eu me lembrei de uma história que eu vivi com o Beto Carreiro. O nosso querido Beto Carreiro, que já nos deixou. E eu falei para o Beto um dia, eu falei, Beto, eu queria tanto dar um abraço desse... Não sei se era uma onça que vivia com ele lá, um tigre, uma pantera, sei lá. Mas ele tinha um animalzinho desses aí, né? Imagina. E ele falou, não, Hernandes, pode dar um abraço aqui, fica à vontade. Pode, pode sentar aqui. Aí eu sentei do lado dele, a onça no meio ali. Ele falou, vai lá, dá um abraço que você quer, pode dar um abraço. E eu não tive coragem. Ô, Carlos Hernandes, você também não tinha. Não tive. Quando eu olhei para o... Que ele é o Ninho. Eu percebi que ele não ia fazer nada comigo. Mas assim mesmo, na dúvida, eu preferi recuar. Passei a mão ali, falei, rapaz, lindo esse teu animal. Mas fiquei quieto, né? Que coisa, não tive coragem. Bom, mas vamos lá. O programa de hoje está especial demais. Demais. Quando eu fiquei sabendo da história que nós vamos contar hoje, eu tive dois sentimentos. O de alegria, mas também o sentimento de tristeza. Estranho isso, não é mesmo? O de alegria por saber que a família que nós vamos mostrar hoje conseguiu achar no Brasil e em Arassatuba um lugar que, apesar de tudo, é de paz e de amor. E triste, porque eles tiveram que sair da terra deles por causa de uma guerra que parece que ainda está longe para chegar ao fim. O Bem na Hora tem uma honra imensa de mostrar como uma família de refugiados da Síria reconstruiu a vida aqui. Uma história linda de superação. A reportagem especial é da Jéssica Tábuas e o Júnior Mazarim nas imagens. Roda! Ter um teto para morar, um emprego para se sustentar e viver bem com a família no país que você ama. Eu tenho certeza que nada disso faria você mais feliz, não é mesmo? Bom, a história de hoje, do Bem na Hora, é de uma família que tinha tudo isso, mas perdeu alguns anos na guerra da Síria. Destruiu tudo, a maioria da cidade. Às vezes vão mostrar para você a foto daquilo lá, destruiu. Não tenho nada agora. As palavras em português ainda saem um pouco enroladas, porque o assim, a esposa e os filhos, são árabes. Estão no Brasil há apenas dois anos. Uma das diversas famílias que saíram do país de origem depois da Guerra Civil, por conta da Guerra de Poderes, que acontece por lá há mais de seis anos. O Assim e a família viveram momentos de terror, que marcaram para sempre a vida deles. A guerra começa em 2011, lá fora do Mujayam Nirmuk. Aqui perto, aqui perto, mas dentro do Mujayam Nirmuk não tem nada, não tinha nada. Aqui lá estava a cidade de nós, 24 horas trabalha. Ela não fecha nada, vida é melhor, vida é bom, tudo barato. Tem todas as coisas aqui dentro daquela cidade de nós. Precisa sair. No carro, até as coisas do construtor, tudo tem. Não precisa, quem lá fora, ele vem na cidade de nós para comprar. O que você perdeu com essa guerra toda? Vida. Vida inteira. Vida do meu, vida do meu pai, trabalho dele, trabalho meu, estudante dele, meu, quando estudei, faculdade meu, vida. Perdeu dois irmãos. Agora minha filha, ela, fogos, ela sabe, fogos de brinquedos aqui. Se ela escuta, às vezes, ela estava dormindo, ela acorda. O avião está jogando bomba, ela fala. Porque lá vai estar a mesma coisa quando nós moramos. O avião fica em cima da cidade e nós jogamos bomba. Ela fica memorizando essas coisas aqui. Ela lembra tudo que ela joga bomba, caiu bomba, cheiro. Às vezes, ela vê foto do tio dela, aquela tia dela, e ela fala que eu lembro dele. Por que ele morreu? A guerra, desde o início dos conflitos, já matou cerca de 500 mil pessoas. A família do Assim é uma das poucas sobreviventes que tentam reconstruir hoje a vida em outro lugar. Foi em busca de bem-estar que eles acabaram vindo para o Brasil e conhecendo Arasatuba, onde alugaram uma casa e hoje vivem bem mais tranquilos. Quando nós conhecemos amigos, lá de frente daqui, lá, todo dia nós saímos, todo dia ficamos com a família. Lá, aqui, o sozinho, eu e ela sozinha, porque a maioria é ela sozinha. Eu saio do trabalho meu no dia, às vezes, de noite, todo dia eu abro do lanche meu. Mas ela, ela fica em casa. O problema não sou eu, o problema é ela. Eu tô sozinho aqui, sente sozinho, e ela sente sozinho. Pois é, essa é a história do Assim. E você viu aí na reportagem, né, ele descrevendo o clima de guerra que ele viveu. Porque até hoje as suas crianças acordam, às vezes, à noite ou até de dia, sempre falando e com algum barulho que possam despertá-las, que alguma bomba pode cair em algum lugar. Que coisa, não, gente? Quando a gente vê aquelas filas imensas e refugiados de guerra, bate uma tristeza, bate um sentimento de que o ser humano ainda não é aquilo que a gente quer que ele seja. Ele não está totalmente preparado ainda para ter o bem e a paz reinando em todo o planeta. Infelizmente, isso aconteceu, como você vê, e acontece a todo momento. E é uma tristeza para a gente lembrar. Por isso que, às vezes, nós temos que sempre, não às vezes, não, é sempre, é sempre que agradecer. Porque moramos e vivemos num país abençoado por Deus. Num país em que nós temos a nossa liberdade. Temos os nossos problemas, temos sim, vamos dizer que nós não temos. Mas nós temos a paz de nada nos acontecer em termos de guerra, da maneira que essas pessoas vivem, muitos ainda vivem ou que viveram. Eu vou trazer aqui no segundo bloco o professor Daniel Gimenez, e ele vai explicar para a gente um pouquinho desta guerra da Síria, o que está acontecendo, enfim. Ele vai contar algumas coisinhas para a gente, eu também não conheço muito disso, é importante a gente ouvir. Ele é especialista nisso. Mas agora eu tenho um recadinho da Colormac para você aí de casa. Agora vamos falar de facilidade. Lavadoras automáticas Colormac de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e contam com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxágue para lavar a sua lavanderia, e o seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas, porque na minha casa usamos lavadora automática Colormac. Você, lojista, preste atenção nesse recado. A Colormac está com uma novidade na linha de cozinhas em aço, que vai fazer a diferença da sua loja. É a linha Lebron. Olha que cozinha linda. Beleza aliada com a qualidade Colormac. Ah, e agora com muito mais espaço interno. Para você que procura uma cozinha em aço, com qualidade. Gaveta 100% em aço, com maior aproveitamento de espaços, corrediças telescópicas, que deslizam facilmente, e puxadores parafusados, gerando firmeza e resistência. Procure a linha Lebron da Colormac. Já se encontra nas melhores lojas do ramo. Colormac, facilitando a sua vida. Nós vamos agora para um intervalinho. É bem rapidinho. E voltamos com mais Bem na Hora. De volta com o nosso programa, 11 horas e 16 minutos. Hora de mandar os meus beijos e abraços para essa turminha maravilhosa que vê a gente, Ronan. É, e aproveitar para agradecer você que todos os dias está aqui comigo, viu? Então aumenta o som aí, garoto. Quero mandar um super beijo para a Thaísa de Olímpia. Ela diz que adora o nosso programa. Que bom. Obrigado, Thaísa. A Rosana de Santa Rita do Oeste. Diz que gosta muito de ver as nossas reportagens do Bem, de superação. Que bom. Um beijo, Rosana. Um abraço bem forte a todos da linda Santa Rita do Oeste. Quero mandar um abraço também para o Samuel de Ilha Solteira e para o João Vitor de Martinópolis. Todos os dias estão ligadinhos aqui no Bem na Hora. Obrigado pela audiência. Dessas duas cidades maravilhosas. E um beijo bem carinhoso para a dona Marinês. Ela é de Falparaíso, que ontem ligou aqui para a nossa produção dizendo que estamos de parabéns e gosta muito do Bem na Hora. Um beijo, dona Marinês. Obrigado pelo carinho aí, viu? Alô, Oswaldo Cruz, na Alta Paulista. Mandar um beijão especial para a Cauane. E para finalizar, um beijo também para a Jusciele e para a dona Maria, que é a avó da Jusciele. Elas são de Parapuã, também na região da Alta Paulista. E agora, um recadinho do Mufato para você aí de casa que já está preparando o almoço ou pensando no que vai fazer para a família. Quando você vai preparar um almoço para a sua família, o que você espera é sabor, economia e, é claro, garantia de procedência, não é? O Super Mufato tem um rigoroso controle de qualidade que oferece um sabor inigualável de uma carne de qualidade para a sua mesa. Assista agora. Aplode na TV Mufato. O seu novo canal com as melhores ofertas. Quinta e sexta, ofertas de carnes do Mufato. Todos os iogurtes ativem. A cliente Clube Fato ganha 50% de desconto na compra da segunda unidade. A sem bovino, 10,98 quilos. Barato demais. Patinho, 15,98 quilos. Café caboclo, 500 gramas, 7,98. Preço baixo sempre. Sabão líquido Ariel com toque de Downy, 1 litro e 200, 17,98. É no Fato, é pra você. Viu só quantas ofertas? Toda quinta e sexta é dia de carne no Mufato. Carne com garantia de qualidade para a sua família. É no Mufato. Vem pra cá, faz bem feito, tá show. Gente, continuando com o nosso programa, nós vamos ver agora um pouquinho mais da rotina da família síria que hoje vive bem e em paz em Arasatuba. Vamos conferir. Roda. Pra manter a tradição da família unida, eles se reúnem até mesmo na hora de fazer a lição de casa com os filhos. A Nistrin, que é esposa do Assin, ensina a filha Selin, de apenas sete anos, em árabe, pra que ela possa escrever em português. É isso mesmo? É mesmo. Não confunde? Pouco, não muito. Ele esqueceu no Brasil. Ele deixa senta e vai mais, faz tarefa. Um, um, esqueceu em português. Wahed, wahed, na árabe. Mãe, que isso? Esse português, oh, esqueceu, mãe. Desculpa. Então, só pra vocês entenderem, porque ela tá aprendendo ainda a falar o português. A filha, pra ficar mais fácil, então, a mãe fala em árabe e ela escreve em português. O português, o que é o português? Dois. Dois. É um. Um. O que é que eu não conheço? O que é o português? Reconstruir uma vida inteira depois de praticamente perdê-la em uma guerra civil. É dessa forma, com muito suor e trabalho, que o Asim e a família tentam escrever uma nova história todos os dias. Quando eu tava no Líbano, eu tava com problema do Síria. Antes de sair do Síria, eu tava com problema. Eu tenho dois irmãos que morreram, eu fui na prisão, pode falar que prisão, na prisão. Fiquei lá dois meses. Quando eu saí, meu pai falou pra mim, vai lá fora do país. Fui lá no Líbano, fiquei lá no Líbano em um ano, três meses. Eu queria sair da Europa, igual do meu pai, igual do meu pai, do meu irmão, mas eu não consegui. Ele falou pra mim, o Brasil é o melhor país, que vai melhor do lado, vem aqui, você vai e trabalha, a vida é muito boa, barato. Falei, beleza, vou sair. Fui lá no consulado de espaçã do Brasil, fui lá, tirei a vista. Por lá, o Asim era empresário e tinha uma situação financeira confortável. Hoje, ele pega duro no batente pra sustentar quem ama. Abriu uma empresa de gesso e um trailer de lanches árabes, que já é bastante conhecido em Arasatuba. E me disseram que o Asim é um chefe de primeira, porque ele veio aqui pra Arasatuba, pro Brasil e abriu o próprio negócio. Você faz hoje comida árabe, é isso? Isso mesmo. Faz comida árabe, trabalho com comida árabe, que lanche árabe, o nome é certo, lanche árabe. Porque comida árabe tem bastante coisa, que não dá pra fazer no mesmo. Ela cozinha muito grande, muito antigo, muito rico com coisa. Então você juntou duas paixões, a culinária e o país e trouxe tudo pra cá. Isso, sim mesmo. Agora você preparou um prato pra gente, eu queria que você me explicasse o que é esse prato. Esse é um chip do lanche que nós vende, que o nome dele é chihuahua, chip do carne. Tem do frango, do carne aqui. Fazer prato aqui com pão sírio, um chip do pão sírio, molho aqui, nós fazemos também molho, creme do alho, nós fazemos ela, salada do repolho com cenoura. As coisas essas aqui. O segredo, a tempera do carne, nós temperamos com coisa gostosa. Segredo. Segredo. E me diz uma coisa, é gostoso mesmo? Porque eu ouvi dizer que é gostoso. Experimenta você, depois você vai falar. Então vamos lá, né gente? Não pode recusar. Vamos lá então. Força de vontade e fé, vencendo a base pra uma nova história de vida. A UACIM e a sua família, que sejam bem-vindos em Arassatuba, que possam ter uma vida maravilhosa por aqui. Lembrando que estão aproximadamente, estamos aqui no chutômetro, a 11 mil quilômetros aí da sua terra natal, da sua pátria natal. Que coisa, né gente? Bom, aqui no estúdio, estamos recebendo o professor Daniel Gimenez, que vai nos explicar um pouquinho mais sobre tudo isso que vem acontecendo no Oriente Médio. Mais especificamente na Síria. Muita gente não entende por onde essa guerra começou, como é que começou. E até mesmo o porquê desse conflito, que já dura seis anos. Sabe quantas pessoas já perderam a vida? Mais de 300 mil pessoas. Mais de 300 mil pessoas. O Bem Na Hora tem sempre o compromisso de mostrar pra você aí de casa e fazer entender um pouco de como isso tudo afeta o nosso mundo. Prazer tê-lo aqui, viu professor? Que bom. Muito obrigado por ter recebido o nosso convite e ter aceito, viu? Prazer é todo meu, Hernandes. E olha, vamos começar falando sobre isso. Você viu a matéria junto comigo, a superação do Assim e da sua família. Mas não é fácil saber que eles viveram todo esse clima de guerra. Como é que começou essa guerra da Síria? Então, essa guerra aí começa no final de 2010, já virando pra 2011, chamada Primavera Árabe. E os povos árabes, cansados da dominação, de tirania, de muitos líderes ali extremamente antidemocráticos, acabaram então se levantando contra esses governos. E o Estopim foi um rapaz na Tunísia, o Mohamed Bouzazi, e ele ateou fogo ao próprio corpo. Porque ele tinha lá uma banquinha de frutas que ele comercializava e a polícia lá, extremamente corrupta, foi lá e quis pegar dinheiro dele, autorização pra trabalhar, aquela coisa toda, acabou pegando mercadoria, ele muito pobre, ateou fogo no corpo. E aí, celulares, filmando. Espalhou pelas redes sociais. E isso virou um movimento que pegou todo ali, aquela região, aquele mundo islâmico, a Argélia, o Egito, a Líbia, que caiu o Muammar Gaddafi, e agora, no caso, a Síria, que tá resistindo mais a esse movimento até agora. Esse número que é advogado em 300 mil pessoas que perderam a vida, de repente não é verdadeiro, deve ser muito mais, não? Acredita, Fernandes, que é muito maior. Eu já vi dados falando de 400, 500 mil, e, poxa, é uma coisa muito difícil pra nós, como humanos, passar desapercebido, porque são várias imagens, aquela criança na praia, ali na Grécia, e mais de 400 mil já morreram afogados, tá? Segundo um dado que eu vi recentemente. E tem também um menino que sofreu lá, um bombardeio na casa dele, morreu alguns irmãozinhos dele, e aí você vê aquela imagem dele na ambulância, passando a mão aqui na cabecinha com sangue. Então é uma ignorância pro Bachar Al-Assa, o presidente, que já tá aí no poder há 17 anos, que sucedeu um pai, o Rafaz Al-Assa, que ficou 30 anos no poder, e ele não quer... Quase 50 anos eles estão no poder. Isso, e eles não querem largar o poder por nada. E aí junta numa política internacional, numa geopolítica, de apoio dos Estados Unidos, de apoio da Rússia, a Rússia apoia o governo, os Estados Unidos é contra, aí você entra com grupos rebeldes, né, que se aproveitavam aqueles movimentos pra tentar derrubar o poder, e é justo, porque há muito tempo que eles estão dominando ali. E aí vira esse caos, e quem sofre? Crianças, população civil. São mais de 4 milhões de pessoas que deixaram o país, um país que tem hoje 17 milhões de habitantes. Que coisa, gente, olha só. A gente vê essas imagens de guerra que são terríveis, né? A gente vê a todo momento. E o que se fala, e isso é muito, é sobre o Estado Islâmico. O que é o Estado Islâmico? O Estado Islâmico é um grupo extremista, né, que defende o Alcorão, a Sharia, as regras sagradas, que nós respeitamos, é claro, mas é de uma forma, assim, muito violenta, e onde eles dominam, eles empregam uma violência sem precedentes. É estupros de menores, é tortura. Se aquela região tiver um pessoal que é contra o Estado Islâmico, todo o restante também acaba sofrendo, mesmo apoiando eles. E os Estados Unidos têm buscado combater o Estado Islâmico, e ao mesmo tempo o Estado Islâmico quer derrubar o governo sírio. Então os Estados Unidos que quer derrubar o governo sírio, tem que apoiar alguns rebeldes, alguns grupos, e tem que lutar contra o Estado Islâmico, que também quer derrotar o mesmo governo. Então virou uma busca por poder, com disputas raciais, né, porque lá você tem árabes, você tem armênios também, você tem os curdos, que faz parte do Kurdistão, um país que uma parte dele está na Síria e não é reconhecido até hoje pela ONU. Aí você tem a religião, chiítas contra sunitas, é muito complexo, Hernandes. Diz uma coisa, professor, só mais uma pergunta. Essa migração de pessoas da Síria para outros países, já é a maior migração de pessoas após a Segunda Guerra Mundial? Sim, desde a Segunda Guerra Mundial e daqui a pouco já vão se rever isso daí até anterior a esse período. Pode se tornar maior todos os tempos. São muitos os imigrantes espalhados pelo mundo. Países como a Turquia, por exemplo, estão recebendo já hoje, nesse momento, dois milhões quase de sírios. Ok, ok. Olha só, gente, que coisa, não? A gente fica aqui, esse é um bate-papo que a gente pode ficar aqui horas, porque falando sobre isso, mas com muita tristeza, viu, gente? Quando se fala em guerra, é com muita tristeza. Muito obrigado, viu, professor, por estar aqui com a gente, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço, estamos aí. Tá bom. Daniel de Mendes falando com a gente. Eu quero dar uma pausa nesse bate-papo, porque eu vou te fazer um convite do bem. Vem aí a décima edição da Kermesse da Amizade, em prol Abai de Arasatuba. A Kermesse acontece nos dias 11 e 12 de agosto. E além das deliciosas comidas, você pode participar dos sorteios. Este ano serão sorteados um Ford Ka zero quilômetro, três motos e muitos outros prêmios. A renda do evento será revertida para garantir a qualidade dos atendimentos oferecidos aos 850 beneficiários da instituição. Marca aí na sua agenda, dias 11 e 12 de agosto, a partir das 19 horas. O local é na própria sede da APAI, que fica na rua Pedro Martínez Marim, número 8. Mas atenção, a entrada será pela rua Saldanha Marim. Entrada franca, junte os amigos, pegue a sua família e corre para a Kermesse da Amizade. Bom, só para terminar o programa, né? Porque nós já estamos aqui com a Andrea Mello, que vem aí com todas as informações, né minha querida? Então eu quero deixar uma mensagem rapidinho para você aqui. Preste atenção nessa história. Diz aí uma antiga fábula que um rato vivia angustiado com medo do gato. Aí o mágico teve pena dele, transformou em gato. Mas aí ele ficou com medo do cachorro. Por isso o mágico o transformou em um cachorro. Então ele começou a temer a pantera. E o mágico o transformou em pantera. Foi quando se encheu de medo do caçador. A essas alturas o mágico desistiu. Transformou em rato novamente. E disse, nada que eu faça por você vai ajudá-lo. Porque você tem a coragem de um rato. É preciso coragem, gente. Para a gente romper com o projeto que nos é imposto. Mas saiba que coragem não é a ausência do medo. E sim a capacidade de avançar apesar do medo. Um abraço a todos. Bom dia. O Bem na Hora termina aqui. E a gente volta amanhã. Até lá. E a gente volta amanhã.